Olá! O que poderia ser mais espetacular e brutal do que incidentes com veículos? Incidentes com veículos enormes! Hoje assistiremos a quedas épicas de caminhões, cambalhotas graciosas de maquinário de construção e outros momentos incríveis com veículos gigantes. Vamos lá! Será que um trem pode descarrilhar enquanto está parado? Esses caras provaram que sim. Não, não! Abertura Graças ao erro monumental de alguém, podemos apreciar essa impressionante cambalhota. Vamos observar algumas dezenas de toneladas desaparecendo no gelo. Abertura 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 Parece que está na hora deste operador de guindaste remover a palavra cuidadoso de seu currículo. A retirada dessa escavadeira claramente não saiu conforme o planejado. Abertura 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 Temos uma leve impressão que esse é seu primeiro e último dia de trabalho. Temos uma leve impressão que esse é seu primeiro. A primeira vista, seu plano pode ser brilhante. Mas a física sempre aparece para jogar. Imagine como o motorista se sentiria se estivesse dentro do veículo. O senso de perigo desse cara é bom. Não se preocupe, ele já vai liberar a passagem, só que não da maneira que estamos esperando. A CIDADE NO BRASIL Como transformar um problema em dois com um único movimento A CIDADE NO BRASIL O mais frustrante é que quase deu certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 O que realmente gostaríamos de saber é como ele conseguiu tirar a carteira de motorista. Ele é tão másculo que quando dirige pela rua, a rua muda de tamanho para se ajustar a ele. Eu não sei se encontrará. Meu Deus! Apenas uma pergunta, quanta habilidade e confiança você precisa ter para fazer algo assim? Acho que eles só precisam de outro trator. Apenas uma pergunta, quanta habilidade e confiança você precisa ter para fazer algo assim? Duvido que o desmantelamento dessa estrutura tenha sido planejado. Tenho minhas suspeitas sobre a história de como isso aconteceu. Alguém tem alguma ideia de como consertar isso? Precisamos admitir uma coisa. Ele tirou o caminhão do buraco. Música 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 Música